Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Paper Mario no último episódio encerramos o capitulo do Shy Guys e já descobrimos que a gente vai ter que ir para a ilha Lava Lava para ir atrás da próxima estrela nós tivemos que cozinhar um bolo para o Porpetona Shy Guys que foi bem útil aquele que disse para onde a gente vai agora e o... qual era o nome daquele? o Energia se juntou ao grupo então o nosso próximo passo agora é ir para o Porto e seguir para a ilha Lava Lava mas primeiro eu vou ver se o cara das medalhas tem alguma medalha nova se o comando funcionar o ataque aumenta 1 se não é 0 precisamos de 4 BP para usar vamos ver qual que a gente pode dispensar para... esse aqui eu não utilizei também mas focos eu acho que é só para invocação da estrela acho que... eu nem lembrava que eu tinha isso aqui e pior de tudo esse aqui a gente vai precisar porque se a gente vai para um lugar chamado ilha Lava Lava isso aqui aumenta o poder contra inimigos de fogo isso aqui deixa pular inimigos com espinhos o refundo faz a gente ganhar dinheiro quando usa itens isso aqui deixa pular isso aqui fica quando fica piscando as estrelinhas acho que esse aqui não precisa girar tão rápido aqui pariu hum, ca de aquele lá que eu acabei de comprar ué? cadê o que eu acabei de comprar? eu preciso de 4 aqui, tudo ou nada Bem, agora a gente vai lá para o porto. Acho que o porto é aqui para a direita? Para a esquerda? É. Mas provavelmente a gente vai ter que fazer alguma coisa antes da gente poder pegar o caminho para a ilha. A gente vai ver que ele vai ter que fazer alguma coisa antes da gente. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes da gente poder pegar o nome da gente. Então, minhas de quebrou a gente pode pegar o seu cliente. Seu cliente! Estou bem, por favor, a gente vai ter que chegar na guerra! Hum, essa tartaruga... quem sou eu você diz? Ah, é o colorado pô, é o que serve do deserto Ele tá indo pra ilha lava lava também Parece que é antigo os tesouros esperando na caverna vulcânica Não há meio de chegar lá Como cruzar o mar com o barco? Ei! O que você está fazendo? Uma baleia Oh, bons céus, eu estava pensando o que era Parece uma grande... Atum? Eu não sou atum, eu sou uma baleia Eu tenho problemas, parece como alguma coisa pulando na minha barriga Me ajude Ah, eu diria Esse grande atum parece ter um dor de barriga Mario, por que você dá uma mão pra ele? Oh, eu disse, eu não sou um atum Eu não sou mesmo um peixe E eu tenho dor de cabeça de você pulando nela também Você acha que poderia checar minha barriga? Eu estou implorando, por favor Boa Entrar na boca de um bicho não é muito aconselhável Mas vamos lá Eita, sua boca aberta aí Tem alguma coisa ali Vou chamar o meu amigo, o Watts É, Watts Watts, mostra a luz Ah, quem fez isso? O que você pensa que está fazendo com essa luz? Bem colega, você quer um pedaço disso? O que você tem? Prepare-se para alguma dor Não, não, não Uh Ah Tô paralisado, trouxa Caramba, aumentou ainda mais o poder de ataque Ah, aqui errei o que Ah, qual é? Eu não errei mais o que ataca, né? Ah, apareceu! Puxa! E lá vai! Droga, primeiro acho que eu fugi daquele velho pescador Sim, então fui engolido por algum peixe grande, então esse cara com um bigode aparece na minha cabeça Mário, sou eu! Você sabe a baleia, você pode me ouvir? Aquela dor de estômago parece ter melhorado Eu me sinto fantástico E você garoto, você é o peixe velho que me comeu de repente? Seu idiota, você sabe que eu pensei que eu ia... era o meu fim com certeza Ah, eu sinto muito, eu estava apenas dormindo com a minha boca aberta Bem, eu suponho que você pode ver que eu... É a minha vez perdoar você, mas... Pô, presta atenção É, eu reconheço que você... Tenho o que agradecer ao senhor... Pigodinho aqui Cuide-se agora É, eu sinto muito melhor agora Eles deveriam chamar você de Doutor Mário É um dos jogos do Mário Deve haver algum meio que eu posso expressar a minha agredição Já sei Eu, o atum Quer dizer Eu, a baleia Sou bom em nadar Mas por ser um aquele descimento Eu levarei você pra qualquer lugar que você quiser ir É, eu estava ouvindo, mas... Você disse em qualquer lugar? Mário O cuidador de atum Acompanhe-me para as praias da ilha Lava Lava Que viagem será? A ilha será maravilhosa Você deve confiar nos meus instincts Mário Hum... Eu acho que o garoto estelar disse Que o espírito estelar foi pego na ilha Lava Lava Nós deveríamos ir A grande baleia pode nos dar uma carona Hum... Ilha Lava Lava? Sim, mas é claro Eu sei onde é, mas... Há um grande vulcão na ilha E está perto de entrar em erupção É muito perigoso Você ainda quer ir? Bem, ok Então é o seu chamado Apenas deixe saber quando você estiver pronto É, agora mesmo É, agora mesmo É, claro que é seguro, né? Deu um espaço Ok, nós estamos indo para a ilha O mar está chamando Não posso acreditar que eu estou num atum, Mário? Você pensou sobre isso? Rápido É, eu vou... Que eu vou... Eu vou... Capítulo 5 Tempo quente quente na ilha Lava Lava Se você quiser que eu leve de volta apenas peça Fiquem bem, finalmente, então essa é a ilha Lava Lava, incrível Espere mais Deve haver uma longa distancia ao topo do vulcão Vamos rápido Estamos aí na ilha Lava Lava Tem alguma coisa ali atrás O relógio que para se funcionar apareliza todos os inimigos Tanto, atrás de toda a área Deve estar descoberto Tem algum caminho de vida Tem algum caminho que elas consumam Tem algum caminho de vida Tem algum caminho que Deus não quer Tem algum caminho que Deus confirmou Nada Ele é bem útil, mas eu prefiro ter alguém que dê a tarta. Ah, socorro! Eu disse socorro! Ah, fiquei esperando aí. Ah, tinha que ser uma, né? Oh, você me salvou! Muito obrigado! Bem, é bastantíssimo! Vamos... Vamos ficar unidos! Próximos! Tem uma festa aqui! Na loja dos Bulls! Aí só dá um de dano! Girando! Mané deve... Ah, aqui é a vila dos Yoshi! Olha lá, como vai? Essa é a vila dos Yoshi! O vulcão é apenas a leste da vila, mas não meio de alcançá-lo! É demais! O líder da vila disse que é melhor não chegar muito perto, porque parece que pode entrar em aerobisão! Bem, cadê o Parakari? Bem, cadê o Parakari? Você não é o cara que eu estou procurando, né? Não! E você? Ei, Mario! Você encontrou o Ravens ainda? Ele vive no topo da árvore mais alta da vila! Há muitos deles, mas eles nunca descem! Eles falam uma linguagem diferente da nossa também! Muito misterioso, né? Todo mundo diz que eles são discípulos do mestre dessa ilha! Rafael, o Rebem! Bem, eu acho que é Corvo, né? Mas realmente acho que é! Bem, você não é o Yoshi que eu estou procurando! Bem, bem! Olá! Se não é o Mario! Bem-vindo à Montanha Lava Lava! A Ilha Lava Lava! Isso é quase como todo coberto por uma selva! Ainda você pode viver no esquino tropical? Nossa, esse Yoshi gordo! Bem-vindo, Mario! Eu sou o líder da vila Yoshi! Ah, se procurar me ajuda, deseja ir à montanha? A entrada para o vulcão está na selva, mas é muito difícil chegar lá! O vulcão despertou também! Eu acho que pode ser muito perigoso ir para lá! Não, senão eu acho que eu estou procurando! O líder da vila é meu amigo! Quer dizer, olá, como você está? Mas de qualquer forma, desde que ele era uma criança, o líder da vila me sentiu muito forte de responsabilidade! Quando eu escutei que ele ia ser o líder da vila, fiquei surpreso! Mas você também não é o Yoshi que eu estou procurando! Mas você também não é o Yoshi que eu estou procurando! Eu acho que os poderes dele não são muito úteis em uma ilha tropical! Ih, nossa, deu uma porrada de Yoshi! Somos o Terrivel 5! Quando nós chegamos, era em 5! Nós sempre estamos juntos! Mesmo quando estamos com eles! Falando disso, hoje é o dia que nós vamos colocar nosso plano secato em ação! É tão legal! Somente nós sim que sabemos o plano! E esse é o meio que tem que ser! Sinto, não posso lhe dizer! Qual o Yoshi verde? Oh, é Mario! Você está numa aventura, certo? Que legal! Quem está com você? Esse é seu parceiro? Cara, eu desejo que eu pudesse e isso seria um sonho se tornando verdade! Os crescidos não deixam a vila porque dizem que é muito perigoso! Aquele que se meter com o velho Chip-Chip sempre vai estar nos vigiando! E ela não vai deixar ir para a selva! Nós veremos sobre isso! Nós, os temíveis cintos, não temos medo de nada! Ah, como você está, Mario? Você tem falado com o Chip-Chip ainda? Ele é famoso aqui por ser uma grande babá! Seu nome é Sushi! Ela vigia as crianças! O que nós faremos sem ela? As vezes as crianças reclamam dela, mas as crianças são crianças! Além disso, um arqueologista em nome Colorado, uma coisa foi na selva! Mas ainda não é o que eu estou procurando! O Colorado já está arrumando encrenque! Caramba, ainda não achei raro ter visitante esse gesso! Não, Maria, parei de conversar, mas eu tenho as coisas para cumprir! Não estou vigiando esses garotos que são muito levados! Então, não faça nada perigoso! Não posso provar ainda, mas eu aposto que eles estão planejando alguma coisa! Se eles puderem enganar o Sushi, é melhor eles pensar de novo! E aí, Mário! Ei, Mário! Você está procurando uma aventura? Se você quer, nós iremos com você! Você não terá que se preocupar! Os tem nível 5, tem o... Virgínio a suas costas! Nós não temos medo! Nós apenas não podemos ir porque... Essa Chip-Chip está nos parando! Ah! Então é isso aqui! Entregando a carta! Uma outra carta entregue! Valeu! Nem lembro que eu queria essa carta! Entregue para a criança toda! Valeu! E aí, Biveu! Não! Queria? É isso aí que nós vamos agarrar! Tira bem! Eu vou botar barulho! Vamos lá. Mas o povo esse aí já está dando tempo no nosso episódio de hoje, nós fomos para o porto, tiramos, acabamos com a indigestão da baleia e viemos aí finalmente para a ilha do Lava Lava e a vila dos Yoshis. Tem 5 pirralhos ali que vão arrumar a encrenca e o Colorado já também está arrumando encrenca para nós aí e indo sozinho para a floresta. Então vamos continuar essa parte aí do capítulo 5, o problema aí no vulcão, no próximo episódio. Então até lá, tudo bom e foge.